A ponte na Avenida Padrimonte, no bairro Goiá, foi reconstruída com estrutura reforçada e altura acima do nível de inundação. Nós fizemos todo o estudo da bacia de inundação e é uma ponte que eu diria assim, não teremos problemas nos próximos 50, 100 anos. Ela foi feita dentro da mais alta tecnologia e em tempo recorde. No começo do ano, fortes chuvas inundaram o córrego Taquarau e a força das águas quebrou a ponte ao meio, arrastando parte da estrutura e das fundações, deixando uma imensa cratera. As obras para a reconstrução da ponte começaram no dia 15 de abril e custaram mais de 3 milhões de reais. Na manhã desta sexta-feira, o prefeito Iris Resende inaugurou a obra que tem grande importância para a região. Essa ponte era uma reivindicação antiga. A dificuldade, vocês notam, de um setor para visitar o outro era quase que impossível, tinha que dar volta distante. Agora não, está ali, com 5 minutos está de cá. O prefeito também vistoriou outras obras no bairro, como a conclusão da pista de caminhada e a academia ao ar livre na Avenida Félix de Bulhões. Esse é o meu feitinho. Eu dou a ordem de serviço e fico acompanhando. Hora eu venho sozinho, hora venho com a equipe e assim tudo acontece, tudo se realiza em tempo recorde.